De novo a gente vai se mudar? Mas mãe, eu não aguento mais esse trabalho do papai. Parece que foi ontem que eu estava no primeiro dia da minha escola nova. Agora finalmente que eu tenho as minhas amigas. Aprendi o caminho da casa nova. Agora que eu terminei escolher as minhas fotos para morar no meu quarto. Nem tenho tempo de colar eles na parede. Isso não é justo. Estou cansada dessa brincadeira de mudar de casa. De turma, de uniforme. Será que papai não pode fazer diferente? Só dessa vez mudar de emprego?